E o Papo VIP hoje em Selma, com quem é? Olha, o programa Bahia Motor está no Rio de Janeiro, no alto de Santa Tereza e ao lado de Nelson Silveira, diretor de comunicação da General Motors do Brasil. Nelson, final de ano, pra lá de satisfatório. Vocês estão liderando com o Onix e agora acabam de lançar o novo Cobalt. E que carro, hein? Nós estamos realmente trazendo o Cobalt para um novo patamar com a linha 2016. O carro ganhou um novo design, nova frente, nova traseira, um novo interior, ganhou muita sofisticação, muita elegância, bancos com acabamento premium, muitos cromados e destaques realmente mais sofisticados e refinados no painel, além do máximo da tecnologia em conectividade com os nossos sistemas OnStar e a segunda geração do MyLink 2. Ele já tinha alguns pontos extremamente positivos, como por exemplo o espaço interno e o espaço para bagagens. E agora ficou muito mais bonito e com alta tecnologia. É verdade. O Cobalt é um grande sucesso de mercado, exatamente devido à confiabilidade, ao espaço, à robustez. Um carro realmente que entrega aquilo que o consumidor espera em termos de funcionalidade. Mas o consumidor evolui e a gente achou que teríamos que evoluir o Cobalt também. E por isso nós estamos trazendo o Cobalt para um novo patamar de mercado para atender esse consumidor que está cada vez mais exigente. Daí essa necessidade que a gente entendeu que era a vontade do consumidor de ter um carro mais sofisticado, mais elegante, que tivesse, além do apelo funcional, um apelo também emocional. Que seguisse com esse consumidor que está evoluindo, que está crescendo em termos de poder aquisitivo, que está crescendo em sua vida e com a sua família. Em termos de design, ele está com linhas muito bonitas, bem destacadas, tanto à frente quanto à traseira. Exatamente. O novo Cobalt traz a nova identidade da marca Chevrolet, que é uma identidade global. Então ele tem um acabamento muito mais refinado e um design muito mais moderno, muito mais contemporâneo, muito mais up-to-date, digamos, de acordo com o que a gente identificou das tendências de mercado e do que o consumidor esperava desse produto. E para provar que ele tem realmente muito espaço, vocês fizeram um teste drive com quatro jornalistas por carro. Uma beleza. Deu para jogar cabriolet. Mas era essa a ideia. A ideia é que você experimentasse o Cobalt não só como motorista, mas como passageiro também. E pudesse experimentar esse conforto e tudo isso de sofisticação e tecnologia que ele traz como novidade nessa linha 2016. E em termos de tecnologia, onde está agora fazendo parte do Cobalt, hein? Exatamente. O onde está que nós lançamos recentemente no mercado com o Cruze, que é um sistema de telemática exclusivo da GM no mundo, né? Que a gente traz aqui para a nossa marca Chevrolet no Brasil. E é um sistema que tem vários tipos de serviço. Serviço de concierge, serviço de segurança, serviço de emergência, aplicativo para celular. Enfim, o OnStar é um companheiro para todas as horas do motorista que o ajuda na sua tarefa diária no trânsito. Mas sem contar que também tem agora o MyLink 2 nele. Exatamente. O MyLink 2 é um grande sucesso, né? É uma grande vedete da marca Chevrolet no Brasil. E agora, com a segunda geração, ele ganha uma série de novos features que vão agregar muito mais tecnologia para esse produto. Nós temos agora, então, a compatibilidade tanto com o Android Auto quanto com o CarPlay, que é uma tendência de mercado e nós saímos na frente da concorrência. E temos também agora, isso nos traz muito mais segurança, porque com esses dois sistemas nós temos a tecnologia de comando de voz. Então você pode, por exemplo, acessar o WhatsApp, Skype, você pode responder suas mensagens pelo WhatsApp através de comando de voz sem ter que usar as mãos, podendo manter o foco no trânsito. Ou seja, usufruindo da tecnologia e da conectividade com muito mais segurança. Motor 1.4 e opção também motor 1.8. E um top de linha do modelo. Vamos falar um pouquinho disso? Outra grande novidade é a nossa nova versão Elite, né? Um carro que vem para chegar para ser o novo topo de linha do Cobalt e que traz, além de tudo aquilo que a gente já falado, traz mais alguns detalhes ainda de sofisticação e elegância, né? Com os bancos de revestimento premium. Você tem vários detalhes em cromo, tanto na parte externa quanto na parte interna, que dão um toque de requinte e sofisticação para o modelo. Ou seja, um pouco mais de sofisticação e elegância para esse produto, atendendo aquilo que a gente enxergava nas pesquisas como uma demanda do consumidor. A GM tem mais de 24% do mercado nesse segmento. Com esse novo Cobalt, vocês esperam ganhar um patamar a mais, né? No mínimo manter a nossa participação e, claro, que a gente está sempre buscando com essas novidades a gente conseguir encantar o consumidor e, claro, se possível, a gente conseguir aumentar o nosso cheiro, né? Vocês estão tão contentes que estão anunciando seis lançamentos para 2016. A crise parece que não bateu na porta da GM. Olha, a gente vive momentos de grandes desafios na economia brasileira, entretanto, houve uma decisão corporativa da GM de investir 13 bilhões de reais no Brasil de 2014 a 2019. Então, a primeira parte desses investimentos já está sendo realizada na renovação, atualização da nossa linha e no desenvolvimento de novas tecnologias ligadas à eficiência energética e conectividade. Então, nós vamos ter, sim, muitas novidades no ano que vem. Os nossos clientes e aqueles que olham para um Chevrolet podem ficar realmente aí esperando que o ano de 2016 vai ser um ano muito bom para a Chevrolet, muito bom para a nossa marca. E a Chevrolet é confiante em bater o recorde mais uma vez com o Onix? Olha, eu entendo que isso, nós entendemos que isso é o resultado da nossa política de foco total no cliente. O cliente é a nossa prioridade e a gente, tudo o que nós fazemos é com o objetivo de encantar o cliente, com o objetivo de satisfazer, de trazer aquilo que o cliente espera. Então, isso, digamos que é o resultado natural desse foco no cliente. O melhor poder de revenda, o carro que tem o melhor poder de revenda é o Onix. Então, com isso, eles bateram o recorde de vendas em outubro, em novembro e agora estão querendo fechar dezembro também na liderança. Se Deus quiser. Vamos falar agora do Cobot chegando na Bahia. Quando? O Cobot já chega nos próximos dias, já começamos a distribuição. Imagino que dentro de alguns dias, na próxima semana, provavelmente, já está chegando em Salvador e nas demais cidades da Bahia. A GM vai bem. Nós estamos falando aqui para todo o estado da Bahia, a GM vai bem na Bahia, né? Que maravilha. Isso é muito bom. Nelson, boa sorte. Bom trabalho com o Cobot e vamos nos encontrar nesses seis lançamentos de 2016. Excelente. Obrigado, Sérgio. É um prazer sempre falar contigo.